E o conhecimento sobre o Imad eleva uma pessoa. Mas por que que Allah não elevou a ele? Não elevou por uma simples razão. Ele próprio, ele próprio, deixou-se cair e colou-se com a terra. Isto é uma metáfora. Não significa que ele caiu e ficou colado à terra. Significa que ele preferiu a vida material, a vida mundana, os benefícios mundanos em detrimento do conhecimento que ele tinha. Dispiu-se do conhecimento e correu atrás do Adunim e seguiu os seus caprichos. Há duas coisas aqui. Quando alguém prefere a vida mundana e afasta-se das orientações de Allah, isto é uma coisa. Outra coisa o que é? Em vez de seguir os ensinamentos de Allah e as orientações de Allah, ele segue os seus caprichos e os seus desejos. Diz que, olha, siga o que teu coração manda. Não? Não é bem assim. Siga o que Allah te manda fazer. Não é o seu coração. Então, quando alguém reúne estas duas condições, apega-se aos bens materiais da vida mundana e segue os seus caprichos, apenas os seus interesses. Então, aqui, Allah subhanahu wa ta'ala rebaixa esta pessoa. Por mais conhecimento que tenha. E depois, o pior que isso, Allah dá um exemplo. Com que se parece esta pessoa? O exemplo dele é o exemplo do cão. Qual é o denominador comum entre esta pessoa e o cão? Se o acossares o cão, se arremessares uma pedra para ele, ele arqueja. E se deixares o cão, nem te importas com ele, ele na mesma arqueja. O que é arquejar? Tira a língua para fora. Normalmente, o cão sempre tem a língua fora. Esta é outra coisa. Ele tira a língua para fora, para quê? Porque falta aquilo que os outros animais têm, os poros, para poder respirar. Então, tira a língua para poder respirar. Ele tira a língua ofegante. Então, se você lança uma pedra, ele está com a língua fora. Se você deixa, ele está com a língua fora. O que significa que esta pessoa que troca os versículos de Allah para perseguir o dunya, nada lhe chega. Se ele tem, lamenta. Quando não tem, lamenta.